Fala pessoal, sou o Sheik e vamos para mais um vídeo de estudos aqui no mini índice no dólar. Vamos começar aqui com o mini índice, hoje o preço direcional é um mercadinho complicadinho para a maioria. Pessoal, acho que o preço vai cair o tempo inteiro, ele já abre guepado, aqui a partir desse ponto que a gente só teve alta e não se falava mais em vendas. Nesse ponto aqui, o único trade que era uma venda, não ultrapassando esse ponto, alta novamente e mais nada. Na sala aqui, teve muita gente que segurou esse trade direcional o tempo inteiro. A entrada do Bad Boy foi aqui, ele foi aqui, ele anda negativo, stop aqui, alvo dele é aqui, só para ter uma base aqui e o alvo acima aqui. Ele deu três alvos do Bad Boy, três alvos do Bad Boy. Acaba quem não tem margem para swing trade, acaba ficando com o terceiro alvo, estopado pela corretora com 1.400 pontos. Não mandou muito o mercado e ele anda bem lento. Aqui nesse ponto, para quem não pegou nada, para quem não pegou nada do mercado, a gente teve uma venda exatamente nesse ponto, com o alvo aqui, com o alvo nesse ponto aqui. É um alvo, não é tão bom, mas já dá uns 300 e poucos pontos aqui, já dá para fazer quem entrou atrasado na sala aí. Tá bom? Então assim, não foi ruim, mas a gente tem que procurar entender a tendência. Eu estava falando pessoal aqui da tendência, enquanto ele não romper aqui, a gente não tem que pensar em vendas, você só tem que estar pensando na compra. Estopar no ponto certo e pensar na compra, e seguir com o preço na compra. Só esperar ele fazer os pullbacks nos pontos corretos aqui e seguir o preço na alta aí. É difícil, né? Aqui, por exemplo, quando deu o alvo aqui, eu falo, deu o alvo, acabou e já pode comprar. Tem uma galera que já comprou aqui e foi embora com o preço. Pode comprar e ir embora com o preço aqui. A gente aguarda também o preço da nossa situação aqui para a gente fazer o trade. Então a gente compra aqui, aceita o stop. Quem fez aqui já pegou no finalzinho da sala aí do nosso EAD e conseguiu fazer uma grana legal. E o que a gente vai ter amanhã aqui para o índice, mini índice? Antes de mais nada pessoal, pera só um pouco. Antes de mais nada, inscreva-se aqui no canal, deixa o like, entra aqui na descrição desse vídeo, tem uma playlist com os vídeos para você aprender a estudar e tudo mais, só para membros, só para inscritos. Então entra aqui, inscreva-se aí, pega esses vídeos, essas playlists, corretoras, tudo aqui na playlist, tá? Se você quiser adiantar as coisas, está tudo na playlist, corretora fora, tudo está na playlist. E o EAD também, o EAD B3, é só entrar a www.shake3.com.br E você vai conseguir entrar lá e participar do EAD B3, tá? Quem quiser participar, tá? Quem quiser participar, entender nossa filosofia, que é uma filosofia, tá? O game vai chegar para você da mesma forma que você estiver disposto à dedicação ali, a entender. Você tem que entender, entender essa paciência. Tem muita gente aqui que chegou hoje ali, fez muita grana e mais, cada um é de uma forma, cada um já viu alguma técnica e a gente aborda só esses alvos, trades de alvos. Então quem tem paciência aí consegue fazer os trades, ganhar paciência para operar outros mercados, operações e tudo mais. O que a gente tem para amanhã aqui? O preço pode romper topos aqui e vir buscar esse ponto, tá? Vim buscar esse ponto, lateralizar um pouco aqui, tá? Voltar a buscar uma alta aqui, continuar na alta. Vim buscar acima. Se ele não ultrapassa esse ponto, se ele não conseguir ultrapassar esse ponto e já abrir abaixo aqui, o que a gente tem? Tem um preço que pode buscar esse ponto e lateralizar buscando esse meio aqui, essa linha aqui, ó. Essa linha azulzinha aqui, ó. Ele pode trabalhar aqui, tá? Vim buscar esse meio e ficar consolidado nessa região, tá? Pode fazer isso aqui. E a partir desse ponto a gente vai ver se ele volta a cair de novo no fundo aqui, no ponto, ou rompe essa linha e vem dar alvo nesse ponto aqui, que é um ponto muito importante para o swing trade. Quem estava comprado lá embaixo, lá, esse é o alvo final ali. Não é o alvo final, mas é o alvo de uma parcial do swing trade, né? A galera que faz o swing trade está esperando ele chegar aqui. Então, a gente vai dar atenção para essa movimentação aí, tá? Aqui é um range grande, né? De um gatilho, né? Aqui é um range grande de um gatilho. Nota esses pontos, preste atenção nesses pontos, tá bom? Para a gente estar operando aí amanhã. E vamos dar uma olhada lá no dólar também. Aqui no dólar, pessoal, o que a gente tem aqui? Preste chegou no ponto de correção. Então, nesse ponto de correção, ele pode retornar esse ponto aqui, tá? Voltar a buscar esse ponto, buscar esse fundo anterior aqui, tá? Ou nesse ponto aqui, ele novamente volta a não conseguir romper esse ponto e a gente segue com o preço aqui, tá? Segue com o preço trabalhando nesse ponto e continua a tendência de baixo. Mais ou menos isso aí que a gente vai esperar para o dólar aqui. Como que ele foi hoje? O que ele deixou hoje aí para a gente? Ele fez esse topo duplo aqui, né? Um topinho duplo aqui, ele acumulou aqui. Tá? O que nós fizemos aqui hoje? Teve os tradeszinhos aqui na abertura. Compra, tá? Logo que ele abriu aqui, né? A gente pegou a compra. Ficou lateralizando aqui, fazendo parcialzinho aqui, tá? Esperando aqui que ele não rompesse esse fundo, tá? Esperando não romper esse fundo. Por quê? Se ele permanecesse nessa compra, se ele permanecesse nessa compra, a gente vinha com ele buscar um pullback nesse ponto aqui. Que não aconteceu. Pode acontecer amanhã? Cara, pode ser. Ele tem que romper topos, né? Ele tem que romper esse ponto aqui, tá? E romper a tendência. No caso, ele ainda está para baixo aqui. Se ele, por acaso, romper a tendência e vir forte, pode até ser que ele faça um pullback nesse ponto. Caso contrário, a gente segue a tendência de baixo com ele. Então, a gente poderia fazer esse retorno no pullback, mas ele rompeu fundos. Então, a gente teve compras aqui dentro do rangezinho que a gente teve aqui. Aqui eu marquei exatamente o ponto desse rompimento. Para o pessoal pegar o jeito aqui e observar, né? O ponto desse rompimento. A galera que pegou a compra, o stop estava barato. Barato, perto do valor que pegaram, né? Deu 30 pontos, se não me engano, 30 pontos para oito de stop. Então, tem uma galera que pegou tudo isso aqui, tá? Quem chegou e acreditou um pouco mais no rompimento aqui, a gente tinha uma venda aqui, tá? Logo veio o escândalo de continuidade, testou e rompeu e foi embora. E não voltou mais a testar. Marquei para o pessoal aqui que se não voltar desse ponto, a gente não tem nem que falar em compra, só venda. E muita gente se aproveitou disso aqui. Nesse ponto aqui, as pessoas querem fazer trade a qualquer custo. Querem fazer trade, querem fazer trade. E onde que compra? Eu falei, cara, você pode até comprar aqui. Só que você vai assumir um stop aqui de 5 pontos, 4, 5 pontos. Por quê? Porque se descer, ele vai embora, tá? Se ele der a compra, ele vai vir buscar. Então, teve uma tentativa, duas tentativas, não deu. Não deu? Vai com o preço, acabou. Deu o nosso alvo, tá? Quem marcou o nosso alvo de manhã, quando a gente abriu a sala, foi lá e bateu o nosso alvo. Teve iniciante na sala hoje, que conseguiu pegar só esse rompimento, foi até o final. Teve uns que pegaram o primeiro movimento, que foi legal também. Então, é isso aí. Tenta entender. Essas linhas aqui são as linhas principais nossas aí, para a gente estar operando no dia. Essas pontilhadas aí. Então, a gente vai seguindo elas aqui, como parâmetro, parâmetro de tendência, parâmetro de entradas. E tem que lembrar que o mercado é lento. Então, se você quiser ganhar um ganho bom, você tem que aguardar algum movimento um pouco maior. Dá para fazer um pouco mais alavancado, com um movimento curto. Só que você tem que verificar o gerenciamento. Então, a gente dá muita ênfase aí para o entendimento do gerenciamento, para as pessoas não terem prejuízo, né, pessoal? Tem muita gente que quer ir pela cabeça, pela própria cabeça, pelo que já costuma fazer normalmente. E são as pessoas, geralmente, que não conseguem virar chave, não conseguem ganhar dinheiro. Eles não escutam. As pessoas têm que escutar mais. Sempre quando você procurar uma ajuda, tenta escutar, tenta entender mais a sistemática de qualquer coisa, para você se dar bem. Muita gente está se dando bem. E na sala, quem quiser entrar, é só entrar lá. www.shaketease.com.br E você vai estudar com a gente, vai assistir os vídeos. Tem 100 vídeos lá para você estudar. De preferência, fique lá uns 10 dias assimilando tudo o que está acontecendo. E vamos fazer dinheiro todos os dias. Eu tenho uma meta de R$250,00 por dia. Isso aí, você vai ter que se adequar à sua conta e tudo mais. Se você entra muito leve, muito pequeno para aprender, lembra que você está entrando para aprender e você vai adequar a sua conta primeiro. E depois, você vai cumprir as metas. E aí, a gente vai... Na hora que você assimilar legal, você vai conseguir fazer na grana. Tá bom, pessoal? É isso aí. Espero sempre poder ajudar. Deixa o like. Tamo junto. E até a próxima. Tchau. 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 Tchau.